O Brigadeiro Luiz Fernando do GSI esteve aqui e admitiu que a maturidade é muito baixa nos órgãos públicos com relação à segurança cibernética, especialmente porque há uma desigualdade entre os órgãos. O que fazer para melhorar a segurança cibernética do setor público? A gente percebe essa desigualdade não só no setor público, mas também no setor privado. Isso acontece muito pelo tamanho da empresa, pelo nível de maturidade que as empresas têm de segurança da informação e pelo nível de exposição que eles têm a ataques cibernéticos. O comportamento dos usuários e dos fornecedores tem sido muito no sentido de melhorar a busca pela maturidade de segurança da informação nos seus ambientes, procurando unir as forças de pessoas, de tecnologia e de processos. Os fornecedores têm um papel fundamental em entregar a tecnologia, mas que seja aliada também aos processos dessas empresas, para que faça sentido a entrega das soluções, aquele tamanho e aquele nível de maturidade das empresas para que elas façam melhor uso dessa tecnologia e que seus processos estejam prontos para usar essa tecnologia. O Brasil é um país muito atacado, é o segundo mais atacado do mundo. É porque é fácil atacar empresas no Brasil? Na verdade, o que a gente enxerga é que a busca pelo retorno financeiro dos atacantes, ela é feita muito mais nas empresas que não têm um nível de maturidade adequado. E pelo tamanho do Brasil e pela quantidade de empresas, não só públicas, mas privadas, que têm um nível de maturidade baixo, ele atrai muito mais atacantes. Então, possivelmente, esse é um dos motivos. As vulnerabilidades, por que é tão difícil para uma empresa corrigir uma vulnerabilidade se há as correções disponíveis? Na verdade, vulnerabilidade, a gente fala de sistemas novos e sistemas legados. Então, a gente tem sistemas sendo desenvolvidos todos os dias. E do mesmo jeito que a gente trabalha na busca e na correção das vulnerabilidades internamente, os atacantes também estão fazendo essa mesma busca. Então, é um trabalho constante aí que a gente não vê fim. Todo dia, novos sistemas estão sendo desenvolvidos, novas ferramentas, tanto para o bem quanto para o lado dos atacantes. O Brasil está discutindo uma agência nacional de segurança cibernética. A IBM acredita que é o caminho de se ter aqui no Brasil uma agência nacional de segurança cibernética? Eu, Helder, acredito que é uma iniciativa muito valorosa, não só dos fornecedores, mas também dos clientes, buscar por união. Muito foi discutido hoje sobre a iniciativa de todos juntos, como o RCA Conferência comentou, teve como tema o Stronger Together. E eu acredito que todo mundo buscando sua iniciativa, buscando se unir, a gente tem uma corrente muito maior num cenário de ataque, num cenário de recuperação de um ataque. Aqui não é?